A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania reuniu os direitos das mulheres e idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes em uma cartilha digital. Focada em informar foliões sobre violações, a publicação está disponível em www.carnaval.am.gov.br. A cartilha lista ainda os canais de denúncias e apoio às vítimas. O documento esclarece os tipos de violência e mostra exemplos de cada uma, a fim de orientar a população sobre situações cotidianas ou que possam ocorrer em bandas de rua e blocos privados de carnaval. A cartilha foi pensada para ser lida pelo celular, com ilustrações e design adaptável às telas. Na publicação também é possível encontrar contatos e endereços de delegacias, conselhos tutelares e de serviços da Rede de Proteção aos Vulneráveis.